Final de tarde de domingo, dia dos pais. E eis que nos encontramos aqui no Complexo Cultural Ponte Estaiada. Por ser dia dos pais, a Secretaria de Cultura está promovendo eventos infantis para que você traga seu filhinho, sua filhinha e faça aquele lazer gostoso, divertido. E olha, o trenzinho já está ali a postos. Vamos atravessar para vermos essa festividade infantil. Quero enviar um grande abraço. Aliás, eu quero enviar um beijo para o Nildo de São Luís, meu inscrito e amigo que tanto incentiva-me com seus elogios. Obrigado, Nildo. Um grande beijo. Olha, tem brinquedos, tem trenzinhos, tem palco com musicais. Aquela beleza, gente, olha. Tem a Minnie lá para fazer fotografias, balões coloridos. Esse é o Ponte de Domingo, aqui em Teresina, na Avenida Raul Lopes. Olha, que legal. É o Adoleta Arte e Esporte Infantil, Secretaria da Cultura e Governo do Piauí. Vamos dar a meia, volta, volta e meia, vamos dar. Ai, é linda a Minnie. Olha, gente. E está tudo bem decorado, tudo bonito. Com as oficinas de pintura, atividades infantis variadas. Olha. E uma pequena feira de arte também. Lembra a feira do mestre Dezinho, que aconteceu alguns dias lá no Clube dos Diários. e os olhos agarrados. Olha lá o artista. Aqui tem outro espaço. Boa atividade. Que infantis. Olha, pinturas, estelas. Olha que empato bacana. E lá o palco com atratões e infantis. Muito joia. Muito bom. Olha aqui a feirinha. Que artesanato, olha. Adoleta Arte e Esporte Infantil. Olha que gracinha. Puxa da carta nessa orelha. Olha. Olha. Papelouca. Papela... Papelaria divertida, olha. Eu lavo, lavo, lavo. E o pezinho. Cadê a salva de palmas de vocês? Coisa linda. Final de tarde. Vai já já. Vai já já. O Sonic tá perguntando pelo Sonic. O Sonic vem já já. Lá da galera da World, né? World Fantasy vai trazer o Sonic já já aqui pra cima do palco. Você é o Homem-Aranha disfarçado, é? O Homem-Aranha tá ali, ó. Ali é o Homem-Aranha e o Homem-Aranha. Aqui é o Peter Parker. Entendeu? Ali é com a fantasia que é disfarçado. Vai ter. Bolão. Oi, Bolinho. Vamos fazer o seguinte. Bora. Eu tô vendo que a criançada aqui é muito inteligente. É verdade. Sabe dançar, sabe tudo. Sabe tudo. O Homem-Aranha vem pra cá. Vem pra cá, Homem-Aranha. Vem pra cá pra gente fazer algum negócio. Vem pra cá. Vem pra cá, Homem-Aranha. Vem. É assim, ó. A gente vai fazer uma brincadeira. E só os inteligentes vão acertar. Vamos desbravando todo o espaço. Vocês são inteligentes ou não? Olha, aqui tem um brinquedinho bacana. Tudo gratuito Deixa eu ver, deixa eu confirmar É gratuito não 20 reais, 20 minutos 20 reais, 20 minutos, não é isso? Olha que bacana Agora vamos saindo aqui Nos esqueirando para darmos uma volta Na Raul Lopes Aquela voltinha de final de tarde Bacana O sol quase que se pondo Pipoquinhas coloridas Doces e salgadas Eu amo esse espaço cultural, gente Porque aqui você tem aquele contato direto com a natureza Através desse lindo bosque Aqui na beira do Rio Puti Você tem espaço para exercitar-se E eventos culturais Lazer E tudo com muita segurança Olha lá embaixo tem Vamos lá que eu quero mostrar de perto Tem um espaço totalmente pet Para você exercitar o seu pet Brincar Fazer com que ele queime energias Olha que joia Para a diversão do seu pet Olha Inclusive tem lá um bebedourozinho Tudo muito bacana Tem essa academia pública também Os aparelhos novos Eu não me vejo Eu não me vejo Eu não me vejo Talvez daqui a 10 anos Eu venha a me exercitar aqui Por enquanto eu não sei nem sequer Eu não sei nem sequer como fazer Eu sei que eu acho um tanto quanto direcionado A galera geriatra Geriátrica deve ser Olha porque são A meu ver São bem levinhos São rodinhas Gente Mas quem Olha Eu não passo Gente Eu sou muito ansioso Eu não Eu não Eu não tenho essa Paciência Para exercitar-me Durante minutos Não 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 Quando eu fui Eu vou é para uma academia Que eu quero é levantar peso Que é minha especialidade Vamos seguindo aqui Ocorrei Já que eu estou com um fôlego mais Longo Estou com a resistência Nesse Ao longo dos meses Eu tenho sentido Me Mais Disposto Então quem sabe Lá na frente Eu faço aquelas Maratonas Da Master Da terceira idade não Master Senior Olha Como é linda Raul Lopes Olha que gostoso E a gente vai Gente A gente fica Tão charmosa Precisa ver A gente esquece Até a idade A gente esquece Até o sobrepeso A gente fica Penélope Penélope E então Na companhia De vocês Aí é que a vontade Dá de caminhar Brejeiramente Soltamente Aqui no calçadão Da Raul Lopes E o fundo musical Totalmente Infantil Para mergulharmos Na infância Uma beleza E o movimento É contínuo Quando o O sol Baixa Começa Intensifica-se Mais o movimento Olha Que beleza Olha E olha o trezinho O trezinho Com os papais E os filhinhos Que legal Olha Joia Aqui acontece Também Ensaios Fotográficos É um cenário Diversificado A avenida Raul Lopes Uma maravilha E olha Olha o bosque Lindo Lá na frente Tem um campo De futebol Por incrível Que pareça Esse campo De futebol Pouco é usado O pessoal Gosta mesmo Da Raul Lopes É dos eventos Das caminhadas Das corridas Bikes É o que Predomina Teresina Teresina Meu amor Bem gente Ah Não esquece O like Não esquece O like Não esquece Aquele comentário Bacana Nem que seja Um coraçãozinho Ou uma mãozinha Dando legal Um joinha Olha É um campo Grande Gente Olha Se eu gostasse De futebol Para mim Isso aqui Seria o ideal Olha Olha E é gramado Tem grama E tudo E o que é Mais gostoso Ainda É a sensação De segurança Aqui Realmente É seguro Tem ponto Policial Tem Umas guaritas Lá embaixo Da ponte E a viatura Transita Continuamente Salzinho Morno Gostoso Os petes Estão gostando Da caminhada Se está gostando Dá logo O like Eu vou acelerar Os passinhos Para abrangermos Mais imagens Para aproveitarmos Mais Esse cenário Quem caminha aqui Costuma ir até Lá no Teresina Shopping Volta É uma caminhada Longa Com segurança Mas eu não vou fazer Isso não Já estamos Com praticamente Quinze minutos De vídeo E aqui eu vou Voltando Dar essa Minha volta Charmosa Caminhar lá Para o canteiro Central Para ter Uma visibilidade Maior Da avenida Nossa ponte Estalhada Um dos Mais belos Cartão Postal Aqui Da nossa Capital Obra Essa Que a meu ver Foi a última Obra Feita Aqui Em Teresina Em Teresina Uma obra Tapa Tapa de buraco De asfalto Avenida Alguns viadutos Sem grande Proporção Ou sem grande expressão E o povo Vai sendo levado No bico Bem meus amores Aqui eu concluo O nosso vídeo Do dia dos pais Desejando-lhe Uma semana Maravilhosa E prometendo-lhe Sempre Aquele retorno Bacana Saúde E muita Muita alegria Prosperidade Durante o correr Dessa próxima semana Beijo no coração E até a próxima Bye